Educação como serviço social, como atividade social, é hoje uma atividade de senhorio compartido ou de titularidade compartilhada. Por isso é que parceiros privados podem, em sinergia com o poder público, participar da oferta dessa atividade de caráter social. E aí temos então esse modelo de organizações sociais como uma alternativa.